Oitei na guerra, quando mandou Deus, foi humilhado, eu defendi Quando o jogo estava lutando, o sol parou Quando Israel não assistiu, eu ouvi Eu não durmo, eu não durmo Eu não durmo, eu nunca pudei Eu não durmo, eu não durmo Eu deixo a sozinha, eu não durmo Eu não durmo, eu não durmo Meu alma é desesperado Dizendo o tempo da minha vida Nunca virá Nada tem o que passa A tua alma chora É então não vencer, mas Deus manda dizer Sou dono da glória Quando o Abraão tomou no altar, eu respondi Quando o Daniel entrou na córpula, cheguei Quando os três homens entraram no topo, lá desci Quando o Jô do Éco foi perdido, eu achei Quando o Jô da Pá me envolvou, entrei na guerra Quando o Mar do Abraão foi humilhado, eu defini Quando o Jô do Éco estava lutando, só parou Quando Israel entrou a fim do mar a rir, eu não mudo Eu não mudo, eu não mudo Filha do campo Deus Eu não mudo Glória a Deus, chá, aleluia Eu não mudo Glória a Deus, chá, aleluia Se eu me enxergar assim Olha para o que eu dou o mundo É chegado o momento Vou te responder Eu creio Todo este silêncio Todo este silêncio do tempo de prova Vai resplandecer Quando o Jô do Éco foi perdido, eu não mudo Eu não mudo Meu relógio não para E na hora marcada Toda vitória vem Eu creio Quando o Jô do Éco foi perdido, eu respondi Quando o Daniel entrou na cómula, eu cheguei Quando o três sombretas, o povo lá desci Quando o Jô do Éco foi perdido, eu encontrei Quando o Jô da Flávia e o vovô, eu entrei na guerra Quando o Mar do Cão foi humilhado, eu defendi Quando o Jô do Éco foi perdido, eu encontrei Quando o Jô do Éco foi perdido, eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Filha do Jô do Deus Eu não mudo Filha do Jô do Éco foi perdido, eu não mudo Eu não mudo Porque choras assim, olhas para mim Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Filha do Jô do Éco foi perdido, eu não mudo 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 Aleluia